Olá, estamos aqui para o segundo programa do Poder em Rede e trouxemos um assunto muito leve, muito agradável para conversar. É turismo. E para isso, nada mais recomendável do que falar com o secretário de turismo do Distrito Federal, Jaime Recena. É o nosso convidado e vamos tratar de vários assuntos, entre eles Uber, Puxadinho, Lei do Silêncio, Mané Garrincha e outros assuntos que interessam a nós que moramos na cidade e queremos ver Brasília cada vez melhor. Tudo bem, Jaime? Tudo ótimo, Alexandre. Um prazer, prazer aqui participar do Poder em Rede. Nesse início desse projeto, tenho certeza que será um projeto de sucesso. Afinal de contas, a gente se conhece há muito tempo e eu sei que tudo que você se envolve tem resultado bastante positivo. Muito obrigado, Jaime. A gente se conhece há bastante tempo também, mas não quer dizer que a gente seja velho, né? A gente... é para você ter uma ideia. Eu acho que ainda tenho menos cabelo branco que você. Mas eu acho que eu vou ultrapassar. Daqui uns quatro anos... Com esse governo, eu acho que você chega no final do governo com mais cabelo branco do que eu. Não duvido. Olha, gente, para quem não conhece o Jaime Recena, pequeno brief do Jaime, tá? É formado em comunicação social, é um craque também das comunicações, né? Trabalhou muito tempo em alguns veículos, formou em Brasília uma revista que é conceituada até hoje, a revista Roteiro, que a gente conhece aí quando está em todos os restaurantes, todos os bares. É uma revista que até hoje é prestigiada, nasceu dentro da Gazeta Mercantil e a revista, ela sobreviveu à Gazeta Mercantil e está aí até hoje, né? Foi presidente da Associação de Bares e Restaurantes da gestão de 2011, 2014, não é isso, Jaime? Exatamente. Fez um trabalho muito bom, é muito bem relacionado dentro do trade de turismo, de gastronomia, de hotelaria, aqui no Distrito Federal. Atualmente, lógico, é o secretário de turismo. Tem gente que ele fala que é sub, mas aqui nessa casa aqui ele é secretário de turismo mesmo. Nós vamos conversar sobre isso também. Foi candidato a deputado federal nessas últimas eleições, é uma pessoa muito próxima do governador, é por isso que ele está onde o governador manda e o governador mandou ele tomar conta da área de turismo. Como é que está a área de turismo no Distrito Federal, Jaime? Olha, é um desafio, Alexandre, muito grande, né? A gente, desde o início do ano passado, a gente está se impondo a responsabilidade de mostrar para o Brasil e para o mundo a cidade que eu, você e as pessoas que estão nos assistindo conhecem, né? A Brasília que vai além da esplanada dos ministérios, além do Congresso Nacional. A Brasília que é o terceiro polo gastronômico do país, é uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade, que tem uma harmonia com a natureza, né? Essa coisa que é a característica marcante da nossa arquitetura, esse convívio do verde com o concreto, né? Isso é uma das coisas, acho que garante essa sustentabilidade, esse jeito de viver que nós temos na cidade. Temos o parque da cidade e aí aproveito para falar do parque, Brasília hoje tem mais de 70 parques em todo o Distrito Federal. Então são essas coisas que a gente precisa divulgar, precisa mostrar mais para as pessoas. As pessoas acham que Brasília é só política ou só a parte ruim da política. Não, existe também a política, existe também a parte boa da política e existe uma cidade que vai muito além disso. E esse é o desafio que a gente está se impondo desde o ano passado. A gente está gravando o programa hoje, Poder e Rede, tem duas coisas importantíssimas acontecendo na área de turismo e que interessa a todos nós que moramos aqui em Brasília. Primeiro, o Jaime teve uma reunião agora com o ministro do Turismo, junto com o governador, e depois ele está acompanhando de perto a questão da interdição do estádio Mané Garrincha por conta daquela tragédia que aconteceu, que de novo, eu acho que nunca são torcedores, eu acho que são mais bandidos que vão para um estádio de futebol. E a gente queria saber como é que estão esses dois assuntos que você acabou de chegar aqui no estúdio para gravar o programa. Bom, eu concordo com você, também não acho que sejam torcedores. Para mim são vândalos que vão ao estádio não para torcer pelo seu time e para viver um momento de paz e de alegria. Vão para o estádio para criar confusão e gerar tumulto. Infelizmente tivemos esse episódio, esse triste episódio, no nosso estádio, mas é importante deixar claro que as forças de segurança agiram, controlaram o tumulto de forma rápida, ou seja, em menos de 10 minutos o tumulto já estava controlado. Houve a necessidade de uma resposta à altura do que o episódio merecia, e aí com isso acabou utilizando de gás. O estádio foi um estádio construído com os padrões internacionais de sustentabilidade, então ele é um estádio que tem, ele é bastante vazado, ele privilegia bastante a iluminação natural, você tem bastante circulação de ar. Então quando você joga ali uma ação de spray num local, esse ar leva esse spray, acaba expandindo isso pelo estádio, e aí, claro, acabou gerando uma situação de desconforto muito grande para as outras pessoas que estavam lá. Então veja que absurdo, Alexandre. 20 pessoas saem da sua cidade, vêm para a nossa cidade, criar um tumulto e incomodam a vida de outras 50 mil. Sabe, é uma coisa inadmissível. A gente está, inclusive, vendo a possibilidade de acordo com o que prevê o estatuto do torcedor, e vamos punir a torcida organizada do Palmeiras, que veio com essa intenção, o Mancha Alvo e Verde, e a ideia nossa é que eles fiquem proibidos de entrar no estádio por três anos, como determina o estatuto do torcedor. Então quer dizer que é o seguinte, essa torcida organizada do Palmeiras, ela não poderia mais vir à Brasília, não poderia vir os seus integrantes ao Mané Garriga? Ela não poderia entrar no estádio. A gente está trabalhando de acordo com o estatuto, a gente está discutindo se a gente entra com uma ação judicial ou se o estatuto permite que isso seja uma decisão administrativa. Se for uma decisão administrativa, eu estou aguardando o retorno da Procuradoria, eu mesmo farei isso, e eles não poderão entrar no estádio nos próximos três anos. Porque nas imagens, e aí é importante dizer, até para caracterizar a segurança do estádio, o estádio hoje é o único estádio do Brasil que é coberto por mais de 95% da sua área, é coberto por imagens. Nós temos mais de 500 câmeras funcionando e captam tudo o que acontece dentro do Estado. Não é só aquelas câmeras de enfeite não, elas estão funcionando mesmo. Não, elas estão funcionando, são mais de 500, e foi através até desse uso dessa tecnologia que permitiu que o Estado pudesse ter uma resposta rápida para controlar e para aquele tumulto, que era um tumulto localizado entre duas torcidas, provocado pela torcida organizada do time de São Paulo, tenha sido controlado. Então, assim, a Câmara está muito caracterizada. As duas torcidas, quando entraram no DF, foram acompanhadas pela Polícia Militar, foram colocadas dentro do estádio, na área reservada para elas, com grades de um metro e vinte, com seguranças privadas, tudo como manda os protocolos de segurança dos jogos. A torcida, aparentemente, se manifestou de forma tranquila, então a polícia posicionou eles. No intervalo, essa torcida, Manchal Viverde, ela vai para a área de convivência, onde tem banheiros e bares, e aí ela fura o bloqueio de seguranças privadas com grades, uma massa de cerca de 200, 300 pessoas, fura esse bloqueio. Claro, seguranças privadas não têm nenhum tipo de permissão de utilização de armamento capaz de conter essas multidões. E aí ela acaba indo por toda a área do estádio, e aí vai em contra da torcida do Flamengo, e aí tem o tumulto, e o tumulto é controlado. Para os próximos jogos, o jogo de quinta-feira agora do Corinthians e Fluminense, e para o próximo jogo do Flamengo, já foi aprovado, inclusive, um novo protocolo de segurança, que os produtores, os organizadores do jogo, terão que, ao invés de a gente utilizar essas grades de 1,20m, seguranças, nós vamos modificar por fechamentos. Então vai ser uma área isolada dentro do estádio, para que a torcida organizada assista a partida. Mas, repito, eu acho que isso, no mundo atual que a gente vive, eu acho um absurdo isso, acho um retrocesso, a gente tinha que estar trabalhando para o bom convívio entre os torcedores. Isso é uma característica da nossa cidade. Se a gente olhar as imagens do início do jogo, a gente vai perceber que torcedores, crianças, gente assistindo, camisa de um time, camisa do outro time, lado a lado, torcendo, gritando, vibrando, se emocionando, esse é o espetáculo que a gente quer ver. O país de futebol tem promover isso. A gente recebeu todo mundo em Brasília, e essa é a característica de Brasília. Mas eu acho que isso é muito questão de polícia. Mas atrás dessa notícia de polícia, também tem uma questão política. Eu conversei com alguns parlamentares que são vinculados ao esporte, principalmente ao futebol, dentro do Congresso Nacional, e tive a oportunidade de conversar também com alguns políticos daqui de Brasília. E eles acham que é muito estranho essa questão da notícia, da interdição do estádio Mané Garrincha, já que isso pode também estar interferindo em alguma situação do futebol carioca, já que os jogos, quando são mandados em Brasília, sempre geram boas receitas, bons públicos, o que necessariamente não acontece no estádio do Rio de Janeiro, bem como também outros estados da federação também. Pode ser o caso estar sendo utilizado de uma maneira desvirtuada? Olha, eu não tenho nenhum embasamento para achar dessa forma, né? Mas a gente sabe que os jogos, esse mercado que surgiu após a Copa do Mundo, dos times levarem, saírem dos seus estados de origem para irem jogar em outras arenas, que tem um futebol não tanto desenvolvido quanto nos seus estados. Isso a CBF tem liberado, tem até incentivado, porque, claro, ela quer também um campeonato rentável. Então, para ela também é bom que você tenha grandes públicos. E toda vez que um clube desse sai do estado, a federação local do estado de origem recebe o percentual de acordo com o estatuto de competições da CBF, e a federação que recebe o jogo, ou seja, a federação do estado que recebe, também recebe o seu percentual estabelecido ali pela regra das competições. Então, eu acho que não é muito. Eu acho que foi mais uma decisão do tribunal em função de ter ouvido apenas a argumentação do promotor que acabou interditando em caráter liminar. Nós tivemos na segunda-feira agora, dessa semana, a oportunidade de apresentar todos os protocolos de segurança que foram realizados, as reuniões prévias, todo o esquema como foi, as câmeras, enfim, podemos mostrar também toda a parte que envolve as questões ligadas à segurança dentro do estádio. E aí, eu acho que agora, a gente tendo a oportunidade de apresentar a nossa defesa, o presidente do tribunal terá melhores condições de julgar o mérito. É, bom, então, para você que está em casa, que gosta de futebol, que gosta de ver o seu time jogando no estádio, fique tranquilo, vai ter jogo em Brasília, é isso que é importante. Mas a gente vai continuar ainda numa outra polêmica, essa é uma polêmica um pouco mais antiga, Jamin, eu sei que você foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros políticos a se posicionar dentro desse assunto. Nós estamos falando da regularização do Uber, por que que até hoje a gente não tem ainda o serviço regularizado aqui no Distrito Federal? Olha, eu acho que o tema está sendo debatido, né, a Secretaria de Mobilidade tem atuado, tem feito o diálogo com os taxistas, é fato, né, foi o que eu falei anteriormente, a gente não pode parar o que é a modernidade, o avanço, a melhoria de serviço e o direito de escolha da população. Eu acho que a vinda, né, de um outro, de um outro, uma outra alternativa de transporte, ela também ajuda a melhorar a qualidade do serviço que é prestado. e nesse caso específico, o que a gente precisa discutir são as condições iguais de competição entre quem quiser optar pelo táxi e quem quiser optar pelo Uber, mas eu acho que é o avanço, está colocado, é um serviço que caiu no gosto das pessoas, né, acho que muito em função da facilidade com pagamento, da segurança que você tem de verificar o trajeto do carro, onde ele está, onde é que ele vai, você tem um familiar que está seguindo viagem, você pode acompanhar o familiar, enfim, alternativas modernas, rápidas e utilizando a tecnologia para o bom serviço do turista e de quem precisa utilizar. E o que é bom, a gente acaba deixando o nosso carro em casa, se a gente tiver dois serviços, dois serviços que funcionem com qualidade, porque eu acho que o Uber não substitui o táxi. E eu já tenho visto que muitos taxistas têm ido para a alternativa do Uber, até porque acaba sendo um pouco mais vantajoso para ele também. A gente sabe que hoje em dia existe um comércio aí, enfim, a gente tem notícia, porque a gente anda de táxi, os próprios taxistas comentam, a maior parte deles não são proprietários da licença nem do carro. Então, eles pagam uma diária para utilizar aquilo lá e poder realizar suas corridas. Então, ele já sai de casa, o coitado taxista, sai de casa devendo 200, 250, 180, depende da negociação que ele tem. Então, quando ele faz a conta no final do mês todo o risco que ele corre, no Uber, o carro pode ser dele, ele vai utilizar o aplicativo e ele está recebendo. Então, a gente tem tido relatos, inclusive, de pessoas que têm migrado dessa situação, que é uma situação de, praticamente, de exploração, eu diria, para uma outra situação de maior liberdade, não só para quem escolhe, mas liberdade para esse trabalhador também, que está tendo a oportunidade de escolher se ele quer uma atividade que ele tem que gastar 200 reais por dia, já sair de casa devendo, ou uma outra que, se ele fizer corrida, o carro é dele, ele vai ganhar um percentual do que ele está trabalhando. Me parece muito mais justo. O que não dá para aceitar é o que a gente tem visto recentemente, são de profissionais agredindo a profissionais na rua e, consequentemente, aos clientes. Isso é inadmissível, isso é uma parcela que não está bem orientada e aí eu acho que, nesse caso, a polícia tem que agir, agir de forma contundente, denunciar essas pessoas na delegacia, essas pessoas devem ser processadas, porque eu acho que nenhuma atitude justifica a violência. O governo, desde o primeiro momento, tem deixado aberto o diálogo para conversar com toda a classe de trabalhadores do táxi para buscar uma alternativa que contemple eles e contemple também a população. A gente tem visto enquetes de veículos de comunicação e a maior parte da população deseja que o Uber permaneça, que o Uber seja regularizado e eu acho que a maior parte da população tem razão. Bom, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos depois do nosso comercial a falar, continuar a falar de turismo, porque é sempre um papo agradável conversar com o Jaime Recena. Até daqui a pouco. Não importa onde você está ou o que você faz, se o seu objetivo é conquistar resultados, votos ou promover uma causa, o que sempre conta, na verdade, é saber se estabelecer, competir e vencer. Os obstáculos e dúvidas são muitos e os recursos cada vez mais escassos. não dá mais para improvisar ou buscar soluções amadoras e milagrosas. Se você quer trilhar no caminho do sucesso, é fundamental contar com o apoio de quem possui conhecimento e experiência para lhe auxiliar nesta jornada. Voltamos para falar de turismo com o secretário de turismo Jaime Recena. Jaime, agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, nós vamos para uma área de maior conforto sua, até porque eu sei que você já teve restaurante, eu não sei como é que está a sua vida ainda como empreendedor do segmento, mas é justamente para falar dessa questão dos bares e restaurantes no Distrito Federal. Você foi presidente da Abrazel também, é uma entidade muito importante que representa todos esses empreendedores que estão aqui. E já vou puxar um assunto, né? Como é que está a discussão da questão da lei do silêncio? Pode ter música, não pode ter música? Brasília está ficando uma cidade chata, não pode nada? Aliás, antes de responder, eu vou sugerir a você a gente trocar o nome do programa. Ao invés de chamar poder em rede, chamar polêmica em rede, porque aqui é só polêmica. O nosso telespectador está percebendo que aqui não tem vida fácil. Mas voltando à sua pergunta, da polêmica em rede, eu acho que chegou no momento, sim, da gente rediscutir a questão da lei do silêncio, a própria lei do silêncio, ela, quando foi aprovada, ela determina na lei que haja atualizações, que hajam atualizações ao longo de um período. Hoje, a gente tem tido essa discussão, a lei da forma como ela está hoje, ela está punindo muito mais o empreendedor, o músico, a pessoa que quer se divertir do que qualquer outra coisa. Às vezes, a reclamação de uma pessoa está se sobrepondo à vontade de 200 pessoas. Os limites estabelecidos, o modo de aferição, são todas questões que precisam ser discutidas. É claro que a gente sempre tem que entender o outro lado e preservar também o descanso, enfim. Agora, existem maneiras, existem alternativas. O que a gente tem que ter é um pouco mais de bom senso. E eu acho, sim, que chegou o momento da gente propor mudança. Eu defendo a mudança da lei. Eu acho que a lei precisa de uma atualização. Acho que precisam ser revistas as questões dos limites, o modo de aferição. Enfim, é um tema bastante complexo, mas que precisa ser discutido com bastante tranquilidade e transparência. É um assunto tranquilo dentro do governo do Distrito Federal, essa revisão da lei do silêncio? Ou ainda, dentro do governo, existem setores que deixam como está? Não, existem, sim, opiniões contrárias. Tem pessoas que defendem que a lei, enfim, ela pode permanecer e você trabalhar outras questões para poder resolver esses conflitos, mas, no meu entendimento, a gente só vai resolver os conflitos que estão acontecendo hoje se a gente mudar a forma de aferição e se a gente entender que alguns outros limites possam ser estabelecidos dentro de um horário, dentro de um parâmetro e buscando alternativas, outras, inclusive, de, por exemplo, enfim, outras barreiras de som, enfim, coisas que a gente possa colocar também imobiliários urbanos na área onde tem os restaurantes. A gente tem uma cidade que tem nove, praticamente nove meses sem chuva durante o ano e é muito comum as pessoas quererem ficar ao ar livre, né? Por exemplo, na Europa, quando acontece o verão, que é o momento mais esperado, os restaurantes saem de dentro e vão para as ruas, ganham as calçadas, ganham as praças, né? É muito comum. No inverno você não vê isso porque é muito frio. Agora, no verão, a grande sensação é isso. Você chega num restaurante e está todo mundo sentado onde? Onde enche primeiro? Do lado de fora. E nós temos uma cidade que tem essa característica. Então, as pessoas chegam num lugar, elas querem primeiro ficar num ambiente mais aberto. E a gente tem que também discutir, há muita hipocrisia também nesse debate. Às vezes, aquela pessoa está incomodada com o restaurante ou com o bar na quadra dela porque tira a vaga da quadra, mas ela frequenta o restaurante da outra quadra. Entendeu? Então, assim, muitas vezes quem é responsável pelo problema não é o proprietário, o empreendedor ou o músico que trabalha naquele estabelecimento. Muitas vezes, o grande ruído, o grande incômodo é causado por maus frequentadores. O bar fecha na hora que tem que fechar e aquele frequentador, ao invés de entrar no carro ou pegar o Uber, o táxi e ir embora para casa, ele fica ali embaixo do prédio, conversando alto, falando alto, tomando uma saideira. E isso, claro, gera um barulho embaixo, tem uma pessoa dormindo. Então, você tem também, a gente tem também que discutir a conduta do frequentador, dos frequentadores desses estabelecimentos para que tenha uma conduta mais adequada em virtude da cidade que a gente vive. Eu acho que o diálogo há, porque quando houve a questão da legislação anti-fumo, as pessoas pararam de fumar dentro dos estabelecimentos. Pararam. Eu acho que, assim, todas as iniciativas que existiram em Brasília de educação do brasiliense, elas foram aplaudidas. Um grande exemplo é a faixa de pedestre, depois teve esse episódio que você falou. Por que não a gente também trabalhar agora uma grande conscientização dos frequentadores de bares e tal, com relação, principalmente no momento em que eles estão nas quadras, embaixo dos prédios, pregando seus automóveis, por que não ter uma conscientização de que naquele momento precisa se falar mais baixo? Eu acho que é uma cidade muito de tolerância. Está certo que Brasília foi concebida para setor disso, setor daquilo, superquadra disso, mas quando a gente viaja a outras cidades no Brasil e no mundo, não há essa distinção. O comércio, ele convive junto com o residencial. Convive. E as casas, elas se frequentam, elas se toleram. Eu acho que falta um pouco disso também, em Brasília, né? É muito comum em Rio e São Paulo, você desce do prédio, você tem vários restaurantes embaixo do seu prédio, enfim, a cidade cresceu e as cidades provocam barulho, não tem como fugir disso. Talvez há 10, 15 anos atrás, nós estaríamos aqui discutindo que Brasília não tinha muita opção de lazer. E hoje Brasília tem muita opção de lazer. Como disse antes, é o terceiro polo gastronômico do país. É uma cidade que já está no roteiro dos grandes eventos culturais, a gente recebe todo ano shows internacionais, já tem possibilidade de dois shows internacionais de bandas importantes do cenário, do showbiz mundial programados para Brasília esse ano. Então, essa é a nossa cidade, a nossa cidade cresceu, nossa cidade hoje pulsa na cultura, pulsa na gastronomia e, claro, a gente tem que entender como é que a gente vai com essa nova cidade diminuir esses conflitos e conviver tanto a pessoa que quer poder sair para se divertir, ir para um bar, para um restaurante e aquela outra pessoa que não, que ela não gosta, mas, enfim, a gente tem que entender isso e buscar a solução. E eu acho que a solução passa, sim, por uma mudança nessa lei. Bom, você disse que o programa é polêmico em rede, mas eu vou levantar uma bola para você agora. Eu sei que você tem viajado, eu sei que você tem feito um esforço muito grande para trazer justamente esses grandes espetáculos aqui para Brasília. O que está vindo, o que está confirmado, o que está em negociação, o que você pretende trazer para o Distrito Federal nessa área de turismo, na área de shows, esporte, o que você está negociando? Até porque a gente entende que o trabalho do secretário de turismo às vezes é muito mais fora de Brasília do que dentro da unidade da federação, né? É, e às vezes eu sou criticado até por um lado e por um outro. Você está pagando a sua passagem, né? Eu pago a minha passagem. Todas as viagens que fiz internacionais desde que assumi a Secretaria de Turismo foram pagas com os meus recursos próprios, apesar de estar em serviço, o que se justificaria, sim, o pagamento da passagem pelo Estado, mas eu entendo que esse é um momento de austeridade e cada um tem que dar a sua contribuição. E eu, como brasiliense, eu vou sempre dar a minha contribuição para a minha cidade. A gente, enfim, intensificou bastante a agenda de jogos, de futebol internacional. O exemplo disso foi esse acordo com o Flamengo, que a gente vem costurando isso desde o ano passado. O Flamengo, inclusive, no início desse ano, tentou com a CBF fazer constar na tabela que a sua casa seria Brasília. E olha, um detalhe, hein? O Jaime é botafoguense. Eu sou botafoguense. Você não está trazendo o Flamengo para jogar em Brasília. Se a gente virar a tabela agora, eu sou líder. Só tem que virar a tabela. Agora, isso foi um trabalho que a gente fez desde o ano passado e a CBF não permitiu que o Flamengo consiga Brasília como sua sede, mas o Flamengo tem privilegiado a nossa cidade, enfim, marcou aí já acho que cinco ou seis jogos para esse ano e todos os jogos com equipes de ponta do campeonato brasileiro. primeiro foi contra o Palmeiras, agora São Paulo, depois Atlético Mineiro, enfim. Tive agora recentemente conversando com o pessoal do Primavera Sound, que é um dos maiores eventos, festivais de música da Europa. Tive a oportunidade de ir um dia no festival, são seis palcos funcionando simultaneamente, palcos do tamanho, cada um deles do tamanho do Rock Hill. Ou seja, um porte gigantesco. E Brasília tem onde colocar essa estrutura? Você já pensou nisso? Tem áreas que podem absorver isso, esse ano no evento se apresentaram mais de cem bandas do mundo inteiro, em paralelo a esse festival, eles realizam também uma conferência de música, que essa é uma parte muito legal, que é uma parte de feira, de trocas de experiências, de pessoas que vêm de todas as partes do mundo para ver o que a música está acontecendo naquela cidade e outra. E no ano passado, Brasília tentou o título da Unesco de Capital Mundial da Música. Então, assim, a gente sabe que Brasília tem uma presença muito forte na música, já foi reconhecida como a capital do Rock nos anos 80. Então, você trazer festivais como esse, e nós temos festivais da cidade também, que são muito importantes, aqui, cito aqui, o Porão do Rock, que é um festival também da cidade. Temos aqui o Maior São João do Cerrado, da minha amiga Edilane, que acontece na Ceilândia. Então, Brasília vive isso. E a ideia é que a gente possa continuar fomentando. Ano passado, tivemos show do Peer Jam. O Peer Jam escolheu Brasília para fazer o show. Foi uma turnê internacional. Há seis meses antes do show acontecer em Brasília, o Peer Jam já estava divulgando em toda a sua rede mundial a nossa cidade. Então, isso é um ganho muito bacana. Uma banda como o Peer Jam, que tem fãs no mundo inteiro, eles estavam lá no site deles, colocando Brasília, show em Brasília, mostrando fotos da nossa cidade. Então, isso ajuda, inclusive, a promover, a formar a identidade da nossa cidade no cenário internacional. E, é claro, quando você tem uma experiência positiva, como foi a Copa do Mundo, como esses shows internacionais, isso vai atraindo também outros espetáculos internacionais de tamanha importância. E, é isso que a gente quer, poder ter as coisas acontecendo todas na nossa cidade. A gente não precisar se deslocar sempre para ver um bom show ou participar de um grande festival. Bom, mas como você fala que é sempre polêmica por aqui, nós vamos encerrar com uma pergunta um pouquinho polêmica, nada demais. Bom, Secretaria de Turismo já foi por si só, por excelência, a Secretaria de Turismo. Depois, ela foi transferida numa reforma para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. e agora mudaram você para a Secretaria de Esporte, lá com a Leila do Vôlei. Corre o risco, de repente, você acordar e estar vinculado à Secretaria de Segurança Pública, Saúde e Educação, o governador vai te empurrar para mais algum lugar? Não, não. Ou não? Não, agora acho que não muda mais. É claro que a gente tem trabalhado no sentido de rever ou ter novamente na nossa cidade uma empresa de turismo. A gente entende hoje os principais cidades, os principais destinos turísticos do mundo possuem empresas turísticas para poder cuidar de toda a pauta do turismo. Porque acaba tendo uma maior flexibilidade na parte de promoção, de participação em feiras, até de relação com a iniciativa privada. Então, é isso que a gente precisa caminhar e a gente está tentando discutir esse modelo. Se tiver uma mudança, vai ser nesse sentido. a gente está trabalhando, formatando esse projeto. Agora, houve a junção com o desenvolvimento econômico no momento em que, repito, o governador Hollenberg precisava dar uma resposta e mostrar a austeridade do nosso governo. O governo estava com dificuldades financeiras e precisava cortar gasto. E uma maneira de cortar gasto foi aglutinar algumas secretarias. E aí, como o turismo é um vetor do desenvolvimento econômico das cidades, não só de Brasília, das cidades do mundo inteiro, acabou sendo natural esse caminho, essa junção com o desenvolvimento econômico. E aí, no início do ano, a gente fazendo uma reavaliação de tudo aquilo que tinha sido realizado, com a eminência do início dos Jogos Olímpicos. E aí, o esporte também tinha ficado uma secretaria de junta da Secretaria de Educação. a gente entendeu que muito em função desse momento que Brasília vai receber o maior evento esportivo do mundo, que seria interessante uma junção dessas duas pastas, do turismo com o esporte. Para ter um parâmetro aqui de comparação, enquanto a Copa do Mundo foi televisionada para um bilhão e meio de telespectadores, a previsão é que as Olimpíadas possam ser televisionadas para mais de quatro bilhões de espectadores. Enquanto a Copa envolveu cerca de 12 mil jornalistas credenciados, as Olimpíadas já tem mais de 30 mil jornalistas credenciados. Então, daí a diferença, enquanto a Copa envolveu 32 países, as Olimpíadas envolveu 200 países. Então, é um evento que não tem comparação e aí acabou juntando as duas secretarias para a gente poder tocar esse projeto, trabalhar esse projeto juntos e venho trabalhando junto com a secretária Leila Barros, que é uma querida amiga e orgulho da nossa cidade, brasiliense, medalhista olímpica, saiu aqui da nossa cidade, de Itaguatinga, ainda muito jovem para ganhar o mundo e levar sempre de forma muito positiva o nome da nossa cidade. Então, é uma honra poder ter essa oportunidade de estar ao lado de alguém que, quando eu estava, que eu torcia a favor, alguém que era um ídolo da nossa geração ali, um fã, então poder ter oportunidade de estar ao lado dela também nesse projeto é muito gratificante e eu acho que foi uma decisão acertada do governador Hollenberg, tendo em vista esse momento de Jogos Olímpicos. Jair, muito obrigado pela sua presença aqui no Poder em Rede, espero que você tenha gostado e para você que está nos assistindo, lembra-se, www.poderemrede.com.br toda quinta-feira, sempre uma grande entrevista, a gente só coloca aqui do nosso lado políticos que fazem política com P maiúsculo, isso é um orgulho que a gente tem dentro do programa e Jair, muito obrigado pela sua presença. Alexandre, eu que agradeço, agradeço a oportunidade de conversar aqui com seus telespectadores, ainda mais sabendo que tive o privilégio, estou tendo o privilégio de participar das primeiras edições do programa, para a gente que nasceu em Brasília, que ama a nossa cidade, poder encontrar um espaço, como você disse, para a gente debater política com P maiúsculo, aquela política que a gente deseja, política que é feita para melhorar a vida das pessoas e não a política é realizada para benefício próprio. Então, a gente fica muito feliz de ter recebido esse convite e eu desejo todo sucesso ao programa Política em Rede, Poder em Rede. Poder em Rede. Eu lembro que em Rede foi o que eu criei, mas é o Poder em Rede. Até uma próxima edição.